Então, muito importante. Quando você tem um problema, anota aí. Eu vou chamar o síndico. Tim Maia, meu amigo. Tim Maia, meu amigo. Ok? Então, alô, alô, W Brasil. Quando você não tem problema, você não precisa chamar o síndico. Quantas vezes na tua casa, que você está sem problema, você chama o síndico? Suponha que ele não seja o teu amigo. Nunca. Nunca. Ok? Então, a ideia do síndico é basicamente o seguinte. Todo graha, ele vai ser, vai estar em algum bava. Todo graha vai estar sempre em algum bava. Não importa se ele está perto ou longe da cúspide. Ele vai estar perto de um bava. Ok? Por exemplo, nesse momento eu estou longe de um bava. Tem um indiano falando aqui do bava. Eu estou no meio de uma recepção aqui. Não estou nem dentro, nem fora. Está quase o parafim, né? Toda a soleira do negócio. Bom, então o ponto é o seguinte. Nesse momento, quem é o meu síndico nesse contexto que a gente está aqui gravando hoje? É a minha esposa que está lá no quarto. Ok? Porque se o negócio cair aqui e, tipo, eu tiver de precisar de internet, quem eu vou gritar? Poratina, socorro! Ok? Se a internet dela estiver boa e ela receber essa informação, ela vai poder descer a escada correndo, pegar o negócio ali, o carregador, etc. que seja, e me socorrer porque eu estou em apuros. Ok? Então, o síndico de um mapa, anota aí, por favor. O pochaca graha, ou o dispositor, que é a palavra ocidental, da astrologia ocidental, ou a palavra que a gente está usando aqui, o síndico, é aquele que vai te dar suporte para você cumprir uma coisa que, no geral, você não está conseguindo cumprir. Porque, no geral, você só vai chamar o síndico mesmo, quando você não está conseguindo cumprir aquela obra na parede por si só, porque está vazando do andar de cima, está vazando do andar de baixo, não sei o que, etc. É uma, é quem é o dono, de fato, daquela situação. Ok? Então, por exemplo, se você é um síndico do prédio que você mora, você pode resolver algumas coisas que você não sendo síndico, você não pode. Ok? Mas, atenção, mesmo você sendo a mesma pessoa, você é duas funções diferentes. Você é um morador e um síndico. Você não deixa de ser morador para ser síndico, isso é muito importante. Então, quando um graha está num próprio signo, ele, ao mesmo tempo, é morador e ele, ao mesmo tempo, é síndico. Ok? Isso faz com que, na maior parte das vezes, ele consiga resolver mais coisas do que ele não conseguiria. Mas, se, por exemplo, esse síndico ficou doente, a chance de alguma coisa ser resolvida na tua casa, é quase zero. Porque, veja bem, tem situações em que você está doente e, eventualmente, um síndico pode vir te ajudar. Quando você está, que é uma das coisas que está lá no material didático da gente, como dispositor único. Quando você é, quando você tem um graha, que é regente do próprio signo, isso significa que ele vai ser o poxa que é a graha daquilo ali, que, em inglês, vai ser solto e expósito. E, nessa situação, se ele está aflito por algum aspecto ou por algum yoga de tesouro, etc. e tal, muitas vezes isso não é tão bom. Ok? Então, pensa nessa situação. Se você está doente e você é o síndico e tem um problema na tua casa, você não pode nem chamar o síndico para resolver. Suponha que, nesse caso, não tem subsídio. Ok? Então, você ser o síndico do próprio prédio só é bom quando você está saudável, quando você não está sendo afligido por nenhum mal, por nenhum yoga deletério, que é o tema que a gente vai entrar na nossa sessão 12, do nosso super-aventuresco relógio do carro. Então, a relevância, veja bem, vai ter toda uma questão do navancha, que a gente comentou lá na sessão 9, para você avaliar se os yogas do navancha estão, de fato, acontecendo a partir desse contexto do poxa kagraha, do dispositor. Ok? Para o nosso nível de diodes que a gente está conversando aqui, esse ainda é um nível meio que um pouco intermediário. A gente está querendo uma noção básica, que é o seguinte, sempre que um graha está com problema, ele vai apertar na tomada do síndico. Ok? E o quanto esse síndico vai estar de bom humor e o quanto ele vai estar com dinheiro, são dois aspectos importantes. Para se aquele problema seu vai ser bem resolvido. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo daqui que está acontecendo nesse momento. Eu estava com problema de internet para ter a qualidade para a gente fazer a transmissão aqui. Ok? O que que eu fiz? Chamei o síndico. No caso, o cara da recepção. Ok? Super de bom humor para me ajudar. Ok? Chegou, me botou aqui do lado do tiozinho, que é o gerente da, que está falando aqui do nosso lado agora, que é o gerente do hotel. E me botou aqui do lado. Ok? Ou seja, ele estava de bom humor. Certo? Ou seja, o rache em que o graha, que o dispositor está, está naquelas neutralidades de friend, etc, para cima, né? Mitra, ou então mula tricona, ou então útia, ou qualquer coisa que seja. Ok? Só que o quanto de força que ele tem para me ajudar. Por exemplo, eu pedi um cabo para ele, para conectar direto no computador, para o sinal vir mais forte. Ele, de bom humor, foi numa gaveta, não tinha. De bom humor, foi na outra gaveta, não tinha. Ou seja, o que que ele tinha ali? Quanto de potência ele tinha para me dar? Quanto de dinheiro, vamos usar essa palavra, shakti, que é a palavra mais importante. Ele tinha para me dar? Razoável. Ele tinha esse lugar aqui que eu estou, que é do lado do wi-fi. Se isso funcionasse, ótimo. Se não funcionasse, ele ia falar, acabou o dinheiro, acabou o shakti para te ajudar. Eu até queria te ajudar. Se você tivesse o cabo, eu deixava você conectar. Mas o ponto é que eu não estou com esse shakti aqui. Eu não estou com essa manifestação material. Anota aí, bavática. Certo? Então, a manifestação da vontade é uma manifestação rachietica. É uma manifestação que vem a partir do rach, a partir do estado psicológico que ele está ali. A manifestação bavática é o quanto que aquele graha ali está próximo ao bava para ele injetar shakti, injetar potência, injetar recursos materiais daquela forma. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, esse conceito do poshkakagraha, ele, na verdade, essa palavra quase não existe. Puxa é nutrir. Ok? A nakshada de puxa, por exemplo, é uma nakshada muito nutritiva. Tem um exemplo lá, o símbolo da teta da vaca. Aqui dentro da cultura, uma das coisas mais abundantes no nosso dia, eu acho que tem. Então, desse ponto de vista dos, a questão dos navanches, etc. A gente, mostrei ali para vocês, no material de vocês, a gente pulou. Ok? Está ali para quem quiser estudar. A gente está aqui focando na ideia de que quando uma pessoa chega para você com um problema, ela vai falar para você o seguinte, eu, enquanto graha, estou com esse problema. Ok? O que eu devo fazer? Devo pedir ajuda para a minha mãe? Devo pedir ajuda para o meu chefe? Devo pedir ajuda para o meu vizinho? Se ela perguntou isso para você, o que você vai olhar? O dispositor dele. Ok? E se esse dispositor estiver transitando, estiver no mapa natal, perto de uma cuspe, etc. Aí você vai falar o seguinte, essa pessoa, ela tem a capacidade de te ajudar. Se ela estiver bem disposta no rashi, ela vai falar, essa pessoa está com vontade de te ajudar. Se essa pessoa tiver um síndico, um bom rashi, que perto de uma cuspe, ela vai estar com boa vontade, boa capacidade de te ajudar, ela vai conseguir ter ajudado. Ok? Então, por exemplo, suponha que você quer tirar um visto para ir estudar no Canadá e passar lá três anos, e isso não é uma coisa fácil. E atenção, atenção para a frase. Você vai precisar de uma ajuda de... Porque sozinho você não vai conseguir. Sempre que você colocar essa frase, vou precisar de uma ajuda de uma pessoa que rege aquele assunto, vou precisar de uma ajuda do meu tio, que ele tem um contato na embaixada, vou precisar de uma ajuda do cara da embaixada, que é meu amigo, não sei o que, e o que você está pedindo ajuda. Você está pedindo ajuda do... Poxa, que agraja, do dispositor. Que é o quanto? Que ele vai conseguir fazer com que aquela ajuda chegue a você. Por exemplo, hoje a gente estava aí no rolê, tendo que resolver algumas coisas a uma distância que é uns 15, 20 quilômetros daqui. A gente estava com um problema, que era o engarrafamento da mobilização que estava lá acontecendo. E aí a gente encontrou, digamos assim, um santo ali, que ele falou para você, não, eu levo você para o shopping, que a gente precisava resolver. E ele falou, eu espero você. É claro que tinha uma taxa ali, etc. Mas ele falou, não, eu espero você e levo você lá depois. Ele falou, vai ter um preço para isso. Ok? Porque é o preço de intercity, etc. Mas ele estava super bem disposto, no sentido de ir à vontade. Ok? Não precisava fazer isso. E ele estava com as ferramentas que ele precisava para fazer isso. E ele estava, digamos assim, sem o engarrafamento que ele precisava para conseguir fazer isso. Ok? Então, nessa situação, a gente estava com um problema. Só a gente não ia conseguir voltar o novo para cá. E a gente precisava de uma ajuda de um síndico. Ok? Agora, isso é uma outra questão. A gente vai voltar a isso um pouco na sessão que vem. Que é um treco chamado Parivartana Yoga. Parivartana Yoga. É quando que o síndico de um morador é ao mesmo tempo o morador desse mesmo síndico. Então, por exemplo, se você tem o teu Kudya em Tula e você tem o teu Shukra em Vrushika. Kudya governa Vrushika. Shukra governa Tula. Há uma troca de mútua de signos. O dispositor de um vira o dispositor de outro. Então, a gente tem algumas combinações importantes. Dispositor próprio, que é quando a pessoa está no horário que ele governa. Tem esse dispositor, que é o dispositor de troca mútua. E tem um outro treco, que é o dispositor final. Esse dispositor final, por enquanto, não é uma questão tão importante. Vamos ficar nesse Parivartana Yoga. Esse é um dos iogas que tende a ser, tende a ser, no geral, um dos mais benéficos e um dos mais importantes que você deve, mesmo não sabendo olhar muito o Diogo no mapa, saber catar isso. Existe Parivartana Yoga no mapa da pessoa? Porque ele é muito fácil de você saber. Você só precisa saber de qual graha rege qual. E sempre que existe esse Parivartana Yoga, isso quase sempre, a não ser que hajam outras aflições, quase sempre vai ser uma puta mão na roda na vida da pessoa, quase sempre. Ok? Isso. P-A-R-I-V-A-T-A-N-A Parivartana. Se eu não soube 3 certo, dá um bônus para o meu vata, nessa hora eu não disposto. Tá? Mas esse yoga é muito importante, ele vem a partir desse conceito. A ideia do dispositor final. É um termo um pouco mais para a frentex. Vamos deixar isso quando a gente tiver, depois de ter visto a ideia dos yogas, na sessão que vem. Mas essa ideia do Parivartana Yoga, guarda aí. Quase sempre, isso vai ser uma mão na roda no mapa de uma pessoa. Sempre que uma pessoa dessa, isso tem. Isso tende a ser a seguinte situação. Alguém te ajuda e você ajuda aquela pessoa. Alguém te ajuda e você ajuda aquela pessoa. E existe muito essa noção de, cara, eu ajudo ela, ela me ajuda. Eu ajudo ela, ela me ajuda. Eu ajudo ela, ela me ajuda. Isso vai e volta e, no geral, funciona assim como uma coisa de retroalimentação. Fechou? Sobre a parte dos posca-carras, dispositores da visão ocidental. Tchau. 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 Tchau.